Então, início a uma baixa assinado que precisa recolher 15 mil assinaturas. Para isso, o interessado em assinar, tem que trazer o título eleitoral, nome completo, RG e a zona. E o endereço. Quem puder baixar na internet, pode baixar na internet e sair coletando as assinaturas. Se for mais de 15 mil, é muito melhor ainda. E no Fora de Carla, no Vanto Machuco e no Joguco, Joguco, Joguco e Joguco. Pode procurar. Ou então, aqui é o principal epicentro do movimento. Quem quiser vir assinar aqui, pode vir. Quem quiser a Universidade da UFRN, também tem gente lá. Mas o epicentro é aqui. Quem quiser vir assinar aqui, é só trazer o documento do título eleitoral. E é isso. E também o microfone aqui está aberto, quem quiser falar. Porque a gente somos um movimento horizontal, democrático. Está aberto. Quem quiser vir falar, está liberado. Quer falar?